Ela me estressa toda hora, diz que eu tô com outro perfume Já tá virando mulher e se coge de ciúme Desse jeito ciumenta, não tem homem, te aguenta Puxitou meu Facebook, meu rádio E minha agenda, ela revira minhas blusas Atrás de marca de batom, ou de fio de cabelo Isso é vacilação mulher O ciúme é bom, faz mais bem pro coração Mas quando vira a doença, ele acaba com a relação O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira a doença, ele acaba com a relação Já já não aberto mais, a pessoa já se tornou Já até ela brigou com a minha família Ainda quebrou meu carro É a ideia do Pierre Se não aceita, eu só lamento Mas vai seguir a sua vida Atrás de um tratamento O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira a doença, ele acaba com a relação O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira a doença, ele acaba com a relação Larga do meu pé, mulher! Ela me estressa toda hora Diz que eu tô com outro perfume Já tá virando mulher Psicose de ciúme Desse jeito ciúmenta Não tem homem O que aguenta? O Chico, meu Facebook Meu rádio E minha agenda Ela revira minhas blusas Atrás de marca de batom Ou de fio de cabelo Isso é vacilação, mulher! Oh, oh, oh! O ciúme é bom, faz mais bem pro coração Mas quando vira a doença, ele acaba com a relação O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira a doença, ele acaba com a relação Já já não aguento mais Isso já se tornou chata Ela brigou com a minha família Ainda quebrou meu carro É a ideia do PR Se não aceita, eu só lamento Mas vai seguir a sua vida Atrás de um tratamento Oh, oh, oh! O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira a doença, ele acaba com a relação O ciúme é bom, faz bem pro coração Mas quando vira a doença, ele acaba com a relação Larga do meu pé, mulher!